Rádio Brasil Cidadão é pra você, é por você, mas tem que ser com você aqui dos estúdios da Rádio Brasil Cidadão gravando Eternização e Inclusão, Alessandro Quevedo, fotógrafo fantástico e agora, dando sequência às suas fotos, ele vai mostrar aqui as suas obras de arte quando ele esteve na África, ele é o rei leão da fotografia, Alessandro, é o Ale Mégiclique com vocês Então essa foto foi quando a gente tava com meu pai saindo de carro, saindo de Etoche pra ir pra Outcho a gente foi nesse lugar aqui maravilhoso, que vimos os leões assim, com o leão e o casal de leão e leão essa foto foi muito boa, ele tava abrindo a boca, essa foto foi legal porque a gente viu esse casal 8 metros de distância 8 metros a 10 metros no máximo, ele tava dando carro, um carro pequenininho, carro 4, né e ele tava abrindo a boca, ameaçando abrir a boca, aí pra fazer essa foto você tem que botar o viturador fotometrado até S8, obturador 1 para 500, pra congelar a boca do leão, fotometrando a câmera no ambiente ISO 100, e a foto tá lá, gente, fica maneiro pra caramba Maravilhosa, e na sequência ele como é o cara do amor, ele é o fotógrafo do amor olha só o que que ele conseguiu pegar na África, gente esse aqui foi o leão cupulando com a leão, muito leão, o mesmo cenário daquele leão ali, só que esse aqui foi cupulamento, né mesmo até que eu usei, vou dar velocidade 1 para 500, F8 e ISO 100, pra não tremer a foto, você tem que botar uma velocidade muito alta de obturador pra você com fotometrano, é claro né, pra você conseguir ter essa foto maravilhosa da leoa se você botar uma velocidade de 1 para 160 segundos, 1 para 125, 80, vai tremer a foto, não vai ter esse congelamento bonito do leão com a leoa, né Maravilha, e agora é a foto do elefante isso aqui foi lá em Ocal Cuejo, Ocal Cuejo, o elefante andando no bebedouro de Ocal Cuejo, Waterhole, foi muito legal esse aí eu tive que fazer uma foto muito madeira, foi muito azulado, botei no Photoshop aqui mexendo no Photoshop mais coisas aqui, botei um pouco de saturação e tal, intensidade, aí botei um pouco de sombra de shadows altas luzes, diminuir as altas luzes, diminuir as sombras de altas luzes, botei a foto legal botei a abertura F11, ou F8, eu não lembro agora, pra ter mais profundidade de campo também na paisagem e o elefante vai usar de alta pra não congelar o elefante, pra não borrar o elefante fotometrano em si também muito linda, e agora vem a girafa vou ler pra vocês aqui, olha só, vou ler pra vocês aqui olha só, pôr do sol com silhuetas de girafas no Waterhole de Ocal Cuejo Parque Nacional da Etosha, Namíbia África, Alessandro mostra essa foto, fala essa foto é muito legal porque você tem que além de dar o pôr do sol, você tem que dar a silhueta dos bichos que estão na água aqui, porque o bicho está aqui está refletindo no lago aqui essa foto eu fiz muito legal, muito maneira na silhueta dos bichinhos eu botei a velocidade, não lembro a velocidade que eu botei, nem a regular mas fiz a silhueta se não me engano eu botei um F8 de abertura a velocidade do treinador não lembro, porque não está na mente agora mas o ISO 100 com tripé e fiz a foto essa foto é fantástica, quando eu a vi, eu vi logo assim essa foto mostra o quanto que existe de fake news e quando você olha para ela, você não está vendo a realidade a realidade está no escuro são as girafas, três girafas você está vendo ela no claro embaixo de virada de cabeça para baixo bebendo água você está vendo a imagem no lago das girafas, parabéns Alessandro e aqui mais uma obra fantástica de Sandro Quevedo olha a família de elefantes isso aqui foi, se não me engano em Parque Nacional de Atocha da Míbia, em Clém Namotone Clém Namotone, é um bebedouro de Clém Namotone marada de elefantes andando com filhotinhos em Clém Namotone paisagem muito baleira utilizei a abertura F8 ou F11, não lembro uma velocidade 1 para 500 para congelar eles andando fotometrando, botando no zero fotômetro ou dois pontos a meio de subspação para o filme claro e a foto está lá ISO 100 maravilhosa, ela mostra que é a família família unida e agora sabe o que que vem, gente? olha o que que vem aqui olha vem, briga boa, hein isso aqui é o Gnu na estrada em Tocha da Míbia botando a velocidade 1 para 500 segundos a congelar eles brigando se você botar a velocidade mais baixa a gente não, fica tudo trepidado ISO 100 500 F8 de diafragma se não dá difração, perda de qualidade ótica ISO 100 tem mais coisa da Namíbia isso é um rinoceronte rinoceronte também à noite brigando até fumaça isso aqui foi legal pra caramba punhou o calcoejo à noite fotografando com o rinoceronte brigando isso aqui eu botei não lembro com a regulagem mas eu fiz a regulagem legal também botei ISO 400 tá à noite, 500, não sei nem agora F28 pra ter diz que à noite tem que ser 28 se não dá abertura e 1 para 40 segundos se você não sabe porque tripé não pode botar muito tosse se não a exposição vai pra casa do cacete desculpa tem a muita gente maravilhosa essa foto agora vocês vão ver uma coisa vocês pensam que zebra é um bicho calminho? olha a cara dessa zebra de boca aberta aí meu Deus do céu olha essa foto foi lá não lembra onde foi na Amíbia não sei em qual par não lembro agora tá essa foto pra fazer essa foto eu tive que esperar ela abrir a boca e encaçar disparo contínuo de 6 fotos por segundo de buffet de 18 fotos em 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 que essa câmera faz 18 fotos ela bate 18 fotos sequenciais em 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 jpeg ela vai embora faz 100 fotos e aí eu botei uma fila pra 500 640 obturador pra congelar ela fotometrana claro medindo no zero ou um pouco subsposto ficou muito claro e a foto está aí maravilhosa muito linda na sequência olha só que bicho é esse isso é um veado ou não? não é um springbook 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 olha que foto linda gente isso é um springbook lá em local coelho também se eu for local coelho se não me engano muito boa peguei de close fica 70,300 70,300 botei em 300 milímetros e fiz a foto no ISO não me sou de 200 ou 400 sem lembra agora regular e essa daqui também é linda essa da girafa isso é sol ou é lua não sei isso aqui é um sol é um sol o nascer do sol o nascer do sol da girafa silhueta da girafa aqui eu tive que botar 1 para 500 segundos de velocidade em f8 ISO 100 sempre pra você conseguir fazer a foto porque se a foto sai muito escura você tem que o que? se você fazer a foto sai muito escura você porque contra uma longa exposição se a foto sai muito escura você tem que abrir a lente pra clarear se a foto sai muito escura você tem que obturador você tem que fazer o que? você tem que obturador tem que abrir diminuir a velocidade do obturador pra clarear eu fiz isso a foto sai 500 f8 dia a diafragma ISO 100 e fica essa maravilha e essa aqui é ao nascer do sol essa foto é maravilhosa você nasceu do sol mesmo olha que foto linda você nasceu do sol com o farol aceso do carro muito bonito ali é um jipe é um jipe isso na minha regra eu tenho 1 pra 500 segundos f8 de diafragma pra fazer a foto isso sem você vai fotometrar no sol assim né maravilhosa essa foto você vai ter que ter chance se você se você fazer em 500 não fica bom bota 320 f8 f11 vai subindo até ficar no ponto que você acha essa é a regra essa aqui é de uma fortaleza aí também lá na África é a fortaleza de Namutone é Namutone maravilhosa o crepúsculo e aqui pra fechar a série África olha quem é que fez essas maravilhas olha quem é que fez essas maravilhas ele tá lá em etóscito 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 e vamos pra mais um bloco aí acabou a África quem quiser mais vai lá ver vai lá ver eu acho que eu vou eu acho que eu vou o chão o chão Obrigado.